Nem parece, mas já estamos na reta final do primeiro turno das eleições. Estou indeciso ainda, não escolhi ainda não. Quem estiver indeciso, é bom escolher logo. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro. O voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos e facultativo para quem tem 16, 17 ou mais de 70 anos. No dia da votação, é bom consultar qual é a sua sessão eleitoral no site do TRE e levar um documento com foto. Sua carteira de habilitação, carteira de trabalho, qualquer documento oficial com fotografia que você é habilitado lá na mesa receptora de voto. A expectativa do TRE é que cada eleitor demore mais ou menos um minuto e meio entre colher os dados e finalizar a votação. Na frente da urna, mais ou menos uns 30 segundos, a gente vai fazer uma simulação com candidatos fictícios para mostrar a ordem, como que vai ser esse processo. Primeiro, para deputado federal. São quatro números. Confirma. Depois, deputado estadual, que são cinco dígitos. Em seguida, o primeiro senador. Esse ano são dois senadores, então depois mais um senador. Em seguida, governador. Para finalizar, presidente da república. Pronto. Está finalizada a votação. Se por acaso você errar o número, é só apertar o botão Corrige e digitar novamente. E a dica para evitar confusão e finalizar o processo com mais rapidez é levar uma cola com o número dos candidatos. A cola, né, a justiça eleitora é disponível em branco. Então o eleitor vai preencher da forma dos candidatos que ele desejar, ele leva a cola tranquilamente, na mão, na bolsa, chega lá, ele pode tirar. A cola é permitida por lei. Então ele pode tranquilamente levar a sua cola e votar com calma. A cola é permitida por ela.